Sistemática de Reinteradas. Então eu queria parabenizar vocês por essa iniciativa. Outras que tenham acompanhado e outras que virão. Eu queria só dizer isso, que é um prazer para a gente estar na academia aprendendo, né? E eu sou um tipo que, eu estou finalizando um outro curso de graduação que eu sempre quis fazer, que era Ciências Sociais, porque eu tinha uma dívida comigo mesmo há 30 anos atrás, quando eu escolhi direito, eu digo, puxa, eu podia ter feito Ciências Sociais e não fiz. E aí os colegas da faculdade estão acabando, me diziam, você é louco, você fazer outra graduação foi a melhor coisa que eu fiz, foi fazer outra graduação. Porque doutorado e mestrado é outra pegada, mas graduação nos dá elementos do ponto de vista de uma análise de autores, referenciais teóricos, que foram muito importantes para mim. Então eu queria fazer o registro em nome de Samuel, que é o meu decano, e ao mesmo tempo dizer da importância dessas iniciativas e o apoio do protagonismo de ciência, que eu acho muito importante na nossa faculdade, sabe? É isso que eu queria dizer. Vou ficar um pouquinho, porque 18 horas eu tenho outra atividade, mas eu vou multar e vou ficar, vou colocar sem imagem, porque eu estou trabalhando com dados móveis, e a gente aprende isso, né? Se eu trabalho com dados móveis, se eu não tiver cuidado, eu não vou ter, a minha internet do mês acaba em um dia, então eu vou ficar caladinho, escutando vocês. Obrigado. Legal. Olha, o professor Júlio é diretor da nossa faculdade de Direito, e desde que eu entrei na casa, né? Desde antes, assim, no concurso, a primeira vez que eu coloco o pé na UFBA, já me senti muito bem recebido, e também a gente já tinha se encontrado anteriormente, eu já conhecia o professor Júlio dos encontros do IBHD, né? Os alunos da UFBA já estavam presentes, né? O pessoal de grupo de pesquisa já estava presente, então, para mim, a UFBA também foi um lugar em que eu via, antes de estar presente, né? De fora, com admiração, com respeito, em especial pelo espaço, né? Dado a essa área, não é um espaço cedido, é um espaço mais construído, né? Não é se foi dado o espaço, não foi construído, é um espaço de história do direito, eu fico feliz de ver os protagonistas desse processo de construção aqui presentes, né? E sem contar, assim, a honra, né? De estar aqui dando continuidade, participando junto com essa, desse processo, tá? Então, Letícia está presente, está comentando no chat, o professor Samuel Vida está presente, fico muito feliz com a presença de outros professores. A proposta desses cursos que a gente está fazendo é uma proposta bem modesta, é voltada para a demanda, assim, de uma experiência de graduação, para a gente ter um espaço fora da sala de aula, né? Para falar desses assuntos, para incorporar um pouco dessa discussão, para trazer um pouco de desafio para os alunos da graduação, né? Para a gente não ficar só naquilo que a gente já, já domina no conteúdo de sala de aula, para ouvir um pouquinho do, da pesquisa, um pouquinho de assuntos mais avançados, e aí eu fico muito feliz quando tem outras pessoas interessadas em vir, em participar, tentando fazer divulgação, mas também sem, sem muito sem muita aventura, sem querer fazer muito estardalhaço, porque eu acho que fica legal, assim, um evento que a gente tem uma proximidade, né? que a gente fala de igual para igual, sem muita, assim, alegoria, né? Então, eu inicio rapidamente, então, não vou tirar mais tempo da nossa convidada especial, né? A Patrícia, que eu posso chamar de amiga, eu fico feliz, assim, de poder ter os contatos, assim, de vivência, né? A gente compartilhou bastante o espaço da graduação na UFSC, que é um lugar, assim, bem complexo também, né? A Santa Catarina tem, tem de tudo, é um lugar muito variado, do ponto de vista da formação jurídica, da conexão com outras áreas do conhecimento, e a Patrícia hoje está na UNB também, é uma, faz parte de uma geração de historiadores, historiadoras do direito, que mergulharam de cabeça, né? No estudo de fontes historiográficas, que trabalham com arquivos, que mete a cara também para discutir questões teóricas, né? Que conversa com a doutrina, com a dogmática constitucional um pouco também, não tem, não tem, né? Essa, essa questão de fronteiras duras, né? A gente, nesse sentido, a gente é bem aventureiro, né? A gente gosta mesmo de discutir diversos assuntos, conversa com o pessoal da história, né? Como o professor Júlio também está mencionando, né? Antropologia, ciências sociais, tudo isso é coisa que a gente gosta muito e tem muita vontade de participar, falar de igual para igual, não, não em posição nenhuma de autoridade, ninguém quer pontificar, a gente quer compartilhar esses espaços, né? Então, a Patrícia, como eu já mencionei, ela é mestra em direito e ela é doutoranda pela UNB, também tá, aí se aventurando em produzir uma tese, uma pesquisa que, talvez eu vou deixar para o final, acho que eu vou deixar para o final que é um, é um, uma coisa mais provocativa, né? Envolve aí estudo do STF, né? Em períodos interessantes da história, né? Eu destaco aqui para contextualizar as nossas pesquisas, né? Muitos de nós nos interessamos pelo assunto, por influência do Ayrton, né? Que é o nosso orientador, é uma pessoa muito presente na nossa formação acadêmica, pelo tema juristas e ditaduras, né? Professor Júlio, professor Vidal, porque os juristas, eles frequentemente são exaltados como os grandes defensores da democracia, da liberdade, dos valores morais, e muitas vezes eles são mesmo heróis, né? Na defesa de pessoas de verdade, né? Pessoas que estão sendo presas ou torturadas, e aí vem alguém e realmente faz o direito fazer valer a pena, né? Mas a história dos juristas também é uma história de envolvimento com regimes autoritários, com ditaduras, e isso precisa ser estudado, precisa ser compreendido como um objeto de estudo, de trabalho, de uma consciência crítica da nossa doutrina, tá? Não somente uma... nós não podemos fazer somente uma história do direito laudatória, né? Das grandes personalidades do direito, né? Mas isso, como eu mencionei, também envolve certos riscos, né? Então, eu acho que eu vou encerrar logo a minha fala inicial, porque a Patrícia tem coisas muito mais interessantes para falar, né? Então, eu chamo a atenção de todos, né? Ouçam o que a Patrícia tem a dizer, porque ela é uma pesquisadora muito competente, muito qualificada, e em breve será uma das pessoas que vai sim ocupar um espaço nesse debate, vai contribuir muito para o nosso estudo do direito, da história do direito brasileiro no século XX, tá? Então, Patrícia, seja bem-vinda novamente, você está com a palavra, você consegue, quando você quiser, né? Fazer a sua projeção, você quer que eu faça essa parte técnica, fique à vontade aí para falar. Vamos lá. Oi, Najib, oi, pessoal. Primeiro ponto, eu te peço ajuda nessa parte técnica, que eu sou péssima, se tu puderes passar os slides para mim depois. Mas, então, agradeço muito o espaço e a possibilidade de retornar, né? A essa pesquisa que eu comecei no TCC, continuei um pouco também no doutorado, são... Esse tema, ele me chama bastante atenção, então, eu estou sempre dando uma olhadinha nele, assim, e fico... Fiquei muito feliz mesmo com o convite de poder discutir a recepção das ideias de Carl Schmitt no Brasil, é um tema realmente bem controverso. Eu, então, vim aqui na perspectiva de tentar contribuir com o debate, mostrar a minha análise, até onde eu cheguei, e quem sabe, se a Letícia gostar, ela também se inspira e consegue fazer as pesquisas dela, seguir o caminho dela, também dialogando com essa pesquisa, né? Que eu tenho certeza que ela vai muito longe, né? Então, agradeço muito. Como o Najib falou, comecei a pesquisar já na graduação, conheci o Najib, o professor Najib, né? O Joanir, que tá aí hoje, também nossos amigos Osateli, o Bruno, são pessoas muito importantes pra mim, né? Que contribuíram muito pra... pra formação, e eu acho muito bom esse espaço que o... eu me... ter me envolvido com pesquisas e ter contato com alunos, né? Da... do mestrado, do doutorado... Naquela época fez toda a diferença, acompanhar a... mesmo quando eu não entendia muito bem os temas, eu ia nas palestras mesmo assim, eu ia nas bancas de... de TCC, de mestrado, até de doutorado, pra ver o... o que que os professores estavam apontando e pra aprender como fazer pesquisa Eu acho isso super importante e muito instigante, assim, e a gente vai aos poucos, assim, quando inseridos nesse ambiente a gente, em conversas com... com os outros alunos, outros pesquisadores, né? A gente sempre aprende muito Sem me colocar aqui na... numa perspectiva de... ah, pesquisadora e tal, né? Mas... é... venho humildemente aqui falar da minha pesquisa e trocar uma ideia com vocês Sintam-se à vontade, né? Pra... pra falar, pra fazer algumas perguntas e pra gente discutir pesquisa, né? E... essa... essa é a minha ideia aqui pra hoje, né? Esse evento pensado pra vocês, especialmente pra Letícia, né? Espero que ela goste. Bom... é... A ideia da... antes de... de começar... Obrigada, Najib. Antes de começar no tema em si, eu queria falar um pouquinho sobre... é... o que que me... me interessou nesse tema, né? Como o Najib falou, o nosso orientador, ele tem uma linha de pesquisa chamada juristas e ditadura, né? Que... chama a nossa atenção... é... por mostrar como que em regimes autoritários o discurso jurídico, né? O direito pode ser invocado também pra defender a restrição de garantias e direitos individuais, né? Não tem só esse lado bonito e heróico, como o Najib falou, né? Mas também tem esse lado... é... potencialmente antidemocrático, né? E quando a gente tá na graduação, é muito importante ver isso, porque nós como estudantes, né? A gente fez o ensino médio, chega na graduação, é confrontado com diversas linhas teóricas, né? Teorias do direito, visões do direito, são muitas as possibilidades, né? Então, quando a gente consegue ver, e aí eu acho uma grande contribuição da história do direito, né? Ter uma postura crítica em relação a essas linhas de pensamento jurídico, né? A gente consegue se afastar um pouco e pensar, peraí, no que que implica esse modo de pensar o direito? Será que aqui o juiz não tá tendo muito poder com essa, né? Será que talvez não coubesse pensar um pouco mais no legislativo que foi eleito pelo povo? Até que ponto isso vale a pena ou não, né? Então, eu acho que a grande contribuição da história do direito, dessa visão crítica, de ver os discursos jurídicos que circulam até hoje, né? Faz toda a diferença na formação jurídica, né? Então, a linha de estudar o pensamento jurídico brasileiro, em especial em regimes autoritários, a gente pode analisar o passado e ver como que os juristas articularam essas legitimações de ditaduras, né? E aí a gente, de vez em quando, percebe alguns elementos que hoje voltam a aparecer e a gente tá mais preparada pra ter essa visão um pouco mais distante, conseguir analisar e ver qual teoria a gente gosta mais, que a gente vai seguir enquanto jurista, na própria prática jurídica também, né? Então, é isso que me interessou e é o que me instiga na história do direito, em ver esses possíveis usos do discurso jurídico nas suas diversas possibilidades e a relação com a democracia, né? Nagib, por favor, se tu pudesse passar os slides. Obrigada. Bom, então, essa é a capa, né? O Nagib me chamou, então, pra falar, me convidou pra falar pra vocês sobre a recepção do Carl Schmitt no Brasil. Antes de entrar propriamente em falar de estudos sobre recepção de ideias no discurso jurídico brasileiro, eu preparei a minha fala em dois momentos, né? No primeiro momento, eu queria chamar a atenção pra importância da contextualização dos autores dos textos no seu período, né? Então, assim, há muitos trabalhos, há muitas análises sobre o Carl Schmitt, ele, hoje em dia, é um autor muito relevante, muito discutido nas faculdades de direito, mas eu sinto um pouco falta, por vezes, em alguns espaços, de trazer esse personagem pra história, né? Trazer esse jurista pro caminho que ele percorreu e tentar ver, analisar a obra dele nos diferentes períodos, né? Ele viveu a República de Weimar, teve uma grande atuação, escreveu livros, mas ele também foi um dos principais juristas do terceiro Reich, né? do regime nazista. Então, como que a gente pode até lidar com essas dificuldades? Foi um jurista, né? Que atuou tanto numa democracia quanto no regime totalitário, atuante nos dois regimes, né? Então, e depois, então, primeiro eu queria falar sobre essa, tentar apresentar a minha análise dentre as diversas que existem, as diversas maneiras de abordar a obra do Carl Schmitt, seja pela filosofia do direito ou teoria do direito, né? Cada área vai buscar analisar a obra dele por um viés, eu estou aqui pela perspectiva histórica, né? Então, por isso eu separei. Primeiro eu vou trabalhar com vocês um pouquinho, né? Passar uma... como são estudantes de graduação, alguns podem não ter tido contato com a obra dele, falar uma visão geral de algumas obras, pra dar uma materialidade, assim, a gente entender um pouquinho do que a gente tá falando, falar sobre a carreira dele, a vida e a obra, esse percurso, né? E a atuação dele no regime nazista, pra somente depois trabalhar alguns cuidados metodológicos, quando a gente vai fazer uma pesquisa de recepção das ideias de um autor em um outro país, né? Em uma outra tradição de pensamento jurídico. E aí entrar no caso... um dos casos que eu trabalhei no meu TCC, que foi analisar a obra do Francisco Campos, um jurista brasileiro, também muito relevante, e que legitimou, contribuiu pra legitimação do Estado Novo, né? O regime autoritário do Getúlio Vargas, né? De 37 a 45, dentre outras atuações dele, né? Mas, então, eu pensei em... estruturei minha apresentação assim, e espero que consiga contribuir. Bom, então, pra começar, né? Eu queria falar um pouquinho sobre a... A vida do Carl Schmitt. Ele nasceu em 1888, em Plettenberg. Ele teve uma vida longa. Ele morreu em 1985. Mas vamos falar do início da vida dele, né? Ele vinha de uma origem humilde. O pai dele era empregado ferroviário. Ele estudou no ginásio, com apoio eclesiástico. Ginásio aqui, porque... isso é relevante, porque na Alemanha existem diferentes tipos de escola, e ginásio é o que prepara os alunos pra fazer uma... uma graduação, né? Então, aqui a gente pode ver um... Poderia interpretar que o Carl Schmitt visse, numa carreira acadêmica, uma possibilidade de ascensão social, né? E também certa vinculação dele com a Igreja Católica, né? Com o pensamento católico, que tem algumas... algumas influências depois. Ele fez, então, sua graduação... Começou, né? Em Direito na Universidade de Berlim, depois passou uns anos em Munique, e a finalizou em Estrasburgo. Ele se tornou professor em Greifswald, Bonn e Berlim. Eu tô falando aqui do período... do início da carreira... Na Gips, se pudesse passar. Da República de Weimar. Bom, aqui eu coloquei algumas... alguns livros dele, desse período que ele publicou. Coloquei nas... nas capas das traduções, que são mais acessíveis pra nós, né? Vocês conseguem encontrar esses livros online, em livrarias. Mas, então, naquela ideia de tentar estudar o autor no seu contexto, eu vou falar um pouquinho agora pra vocês sobre esse período da República de Weimar. Ele foi um período bem importante da história alemã. Começou em 1919. A Alemanha tinha acabado de perder a Primeira Guerra Mundial, né? Com o Tratado de Versalhes. Eles tinham perdido diversos territórios. Ela... Sofreu... Sanções econômicas bem severas. E foi obrigada a se desmilitarizar. Também nesse período, a Alemanha passou por uma mudança política muito profunda de uma monarquia pra uma república, né? Pra uma democracia. Foi convocada a Assembleia Nacional Constituinte, foram feitos vários esboços. Diferentes grupos políticos debateram até que se chegou no texto da Constituição de Weimar. Os grupos dos sociais democratas atuou, também tinham os conservadores. Essa Constituição foi vista como um compromisso. Ela foi alvo de bastantes críticas por autores da época, porque ela acomodou diversas pretensões de grupos sociais, né? O que não é algo em si ruim, mas foi um dado, né? Foi debatido. Então, era nesse contexto... Ah, também queria mencionar que nesse período, então, havia uma efervescência política, né? Era recente a Revolução Russa. O socialismo era vista como uma aposta de regime, também. Havia os grupos que tinham mais afinidade com a antiga monarquia. Se tinha também os sociais democratas, os comunistas, os conservadores cristãos. Então, era um período de bastante discussão, né? Efervescência política, vamos dizer assim, simplificando bastante aqui. E nesse período, o Carl Schmitt escreveu esses diversos livros, né? Em 21, eu vou comentar alguns pontos que eu destaco como importantes de cada obra dele. Para a gente ter uma ideia, assim, em geral, panorâmica do autor. O primeiro livro que eu destaco é o A Ditadura, que ele foi publicado em 1921. E aqui, ele trabalha o fenômeno da ditadura. Ele traz dois tipos de ditadura possíveis. A ditadura comissária e a ditadura soberana. Bom, o que seria, então, essa ditadura comissária para o Carl Schmitt? Esse tipo de ditadura se suspende a Constituição vigente por um período para se depois voltar a aplicar novamente. O objetivo de uma ditadura comissária, segundo Schmitt, é proteger essa ordem constitucional que se encontra ameaçada. para isso, ele entende que um ditador comissário, que é representante do poder constituído, pode suspender essa Constituição com esse objetivo de conservar a ordem. E nessa suspensão, esse comissário, esse ditador comissário, pode desconsiderar desconsiderar previsões legais, pode transgredir direitos de terceiros e quando for necessário, isso tudo quando for necessário para proteger aquela ordem jurídica. Isso que significa essa suspensão, vamos dizer assim. Então, uma vez atingido esse objetivo da ditadura comissária, se restabelece a ordem, se volta a aplicar aquela Constituição anterior. Muito diferente disso, seria o que ele chama de ditadura soberana. Aqui, numa ditadura soberana, para o Carl Schmitt, o objetivo é extinguir a ordem constitucional que existe, próprio de revoluções. O que se quer é mudar aquela ordem Constituição, instituir um novo regime. No caso, quem faz isso é o detendor do poder constituinte. Uma democracia é o povo. para votar de maneira bem simplificada. Outra obra bem importante do Carl Schmitt, publicada em 1922, é o Teologia Política, em que ele traz o seu conceito de soberania. Ele começa o livro dizendo que o conceito de soberania, para ele, é um conceito limite. Ela não se define numa situação de normalidade, mas sim na exceção. É a exceção que vai mostrar quem detém a soberania. E aquela frase famosa dele, que está nesse livro, que é soberano, é aquele que decide sobre o estado de exceção. E a exceção acontece quando a existência do estado corre perigo, quando está em risco a ordem e a segurança pública. e para restabelecer essa ordem, o soberano detém o poder de decisão. Então, aqui, soberania se relaciona com uma ameaça à ordem constitucional e com o poder do soberano de decidir sobre esse estado de exceção. Ele pode suspender a ordem legal vigente e esse poder, na visão do Carl Schmitt, deveria ser ilimitado. cabe a ele decidir quais são as medidas necessárias para restabelecer a ordem e pode até suspender completamente a ordem legal vigente. Bom, a ideia principal aqui que eu destaquei e que eu pensei da teologia política. Outro livro super importante e dos mais importantes, eu acho, pelo menos para a minha análise de recepção das ideias do Carl Schmitt no Brasil, é a crise da democracia parlamentar. Nesse livro, o Carl Schmitt vai fazer uma crítica ao modelo de Estado liberal do século XIX, como ele o coloca. Aqui, ele busca separar o conceito de democracia de liberalismo, de um sistema representativo parlamentar. Peço desculpas. isso já aconteceu comigo também, então é normal. É, o Câmara já resolveu. Bom, então aqui ele está criticando a democracia liberal, o sistema representativo parlamentar, aqui para falar de modo simples, um parlamento com representantes eleitos pelo povo que legisla. Esses representantes são vinculados a partidos políticos, é isso que ele está criticando. ele diz aqui que o voto popular pode ser manipulado pela opinião pública e pela propaganda e que esses diferentes grupos políticos, por vezes, ficam só pensando nos interesses próprios desses grupos e não no bem geral. então o que ele faz nessa obra? Ele está falando que está num momento diferente, já é ultrapassada essa visão liberal de Estado, de sistema representativo parlamentar e ele busca modificar o conceito de democracia, tirar essa ligação entre democracia e liberalismo e insere outro conteúdo. Para ele, a democracia é a identidade entre governante e governados, entre o dominador e os dominados. E isso se daria melhor não através de um parlamento e com voto e partidos políticos, mas pela aclamação, a vontade do povo não estaria no parlamento, estaria na aclamação dessa vontade popular, de um grupo reunido, aclamando o seu líder, o seu governante. Também está nessa obra, a gente pode depender que essa democracia identitária, ela pressupunha uma sociedade homogênea, ou seja, o diferente, o outro, o elemento heterogêneo não tinha voz e ele poderia ser desconsiderado. aqui a gente vê um grande problema quando alguns autores atuais pensam em utilizar como base na minha visão o Carl Schmitt, porque, a meu ver, até nos escritos da República de Weimar, ele apresenta aqui uma defesa de uma sociedade homogênea, em que o diferente não é visto e, enfim, depois a gente vê o que acontece. Outro livro bem importante dele é o Teoria da Constituição, que eu destaco, esses não são os únicos livros dele, estou fazendo aqui um resumo muito sucinto, muito rápido, e é o Teoria da Constituição. Aqui é uma obra mais robusta do Carl Schmitt, ele busca fazer uma teoria constitucional, ele está comentando a Constituição de Weimar, que ele faz severas críticas, mas que, no próprio livro, ele reconhece como a norma vigente, então ele se propõe a comentá-la. Daqui eu destaco, esse livro é bem importante para entender o pensamento dele, mas eu destaco aqui, nesse momento, para vocês, o conceito positivo de Constituição. E é assim que ele denomina o modo que ele vê o que seria, ele critica o conceito liberal de Constituição, para ele deveria ser o conceito positivo, nessa teoria constitucional dele. Para o Carl Schmitt, ponto principal, a Constituição não era o texto constitucional, eram coisas distintas, da lei constitucional da Constituição. Para o Carl Schmitt, nessa obra, a Constituição era a decisão política fundamental do titular do poder constituinte. E, como ele estava analisando na República de Weimar, ele vai falar que o detentor do poder constituinte era, nessa democracia, o povo alemão. Mas essas decisões políticas fundamentais eram, nesse regime, pela democracia, pela república e pelo federalismo. então, para o Schmitt, a Constituição, nesse sentido, surge da unidade política do povo, no caso do povo alemão. Já é uma realidade pré-existente e que se fixa em texto pela atuação do poder constituinte, da Assembleia Constituinte, ou de outras formas de se elaborar uma lei constitucional. ele menciona aqui também a possibilidade de você ter um texto constitucional feito pelo governante, que depois era levado a plebiscito para o povo. Ele traz algumas outras possibilidades, mas eu estou trazendo aqui o que ele falou mais especificamente sobre Weimar, que aconteceu. Então, é a realidade política concreta que vai definir a Constituição e não o mero texto constitucional. Aqui ele faz também uma diferença entre dispositivos constitucionais e essas decisões políticas fundamentais. Eu acho bem importante porque é uma visão que, ao menos na minha graduação, não foi tão comum. Então, a gente vê como que existem diferentes vertentes, diferentes modos de ver a Constituição. não me filiu essa visão, mas é uma linha existente e importante para a gente estudar o pensamento do Carl Schmitt e a recepção dele. Bom, e o último livro que eu estou destacando aqui para vocês, talvez, o que eu mais vi citar, o que eu mais vi circular na faculdade quando fiz graduação, que é o conceito do político. Nessa obra, o Carl Schmitt vai definir o político pelas categorias, pela diferenciação entre amigo e inimigo. Aqui ele também faz uma, de novo, critica a tradição liberal do século XIX, diferente da realidade que ele estava vivendo, da democracia de massas na República de Weimar. Ele vai dizer, então, que antes se tinha a visão de que o Estado era só, essa visão liberal, de que o Estado era separado da sociedade. Havia uma distinção. Mas, no século XX, ele diz que se vivia um Estado total. Essa era a realidade da época, em que o Estado e a sociedade agora se interpenetravam e que o político perpassava todas as esferas da vida. bom, o que significa, então, essa categoria amigo e inimigo? Ele vai buscar um conceito por diferenciação, ele diz que na estética se define pelo belo e pelo feio e no político seria o amigo e inimigo. Então, o Estado, como a unidade política organizada, vai definir o grupamento do que eles consideram amigo e os que são seus inimigos. E o inimigo é o outro que, por ser diferente, pela própria existência diferente dele, ameaça a existência daquela unidade política específica, podendo, no caso extremo, gerar um conflito, uma guerra civil ou uma guerra internacional. E, com isso, ele justifica que se pode, então, por essa definição do político do inimigo a que ele é um risco à existência daquela unidade política, ele deveria poder ser eliminado. Então, a gente vê, assim, tentando dar uma visão geral dessas obras do Carl Schmitt na República de Weimar, percebe que cada obra tem um objeto bem específico, ele trabalha um assunto, né, aqui, ditadura, aqui, soberania, decisão, democracia identitária, comentários à Constituição, interia constitucional, aqui, o político, amigo-inimigo. Há certa comunicação, dá para perceber, de algumas ideias, de alguns elementos, na obra do Carl Schmitt, nesse período, mas eu tendo a ver ele não como um autor sistemático. a meu ver, ele não criou uma obra, um pensamento todo coerente. Cada livro tem sua especificidade, ele vai para um lado, tem linhas comuns, e aí eu vou apontar algumas linhas comuns, que é o antiliberalismo, em todas essas obras dá para ver a crítica ao parlamento, a esse sistema representativo, e também essa ideia de uma sociedade homogênea, de... recusa ao pluralismo, não era algo com que ele se preocupava, inclusive, muito pelo contrário, já nesse período, e também, com isso, a gente pode fazer uma aproximação com o autoritarismo. Essa é uma visão geral aqui para vocês. Fazendo uma brincadeira, eu acho que o pluralismo deixava ele muito preocupado. Concordo. Acho que é isso. É verdade. Era uma ameaça, ele via como, trazia como uma ameaça àquela sociedade, à existência daquela sociedade. Então, aqui, já dá de ver que... E o curioso também... Ah, esqueci de falar algo muito importante sobre a crise da democracia parlamentar. Quando ele defende esse conceito de democracia identitária, de que seria democrático o regime tivesse uma identidade, uma igualdade entre os governados e os governantes, tem um trecho que ele também fala, que uma ditadura não seria incompatível com essa democracia. Então, aqui, você cria... Apresenta um arsenal teórico muito interessante para quem pudesse querer defender um regime autoritário, porque você pode ter um legislativo fechado e se intitular uma democracia nesse sentido. Você esvazia o conceito de democracia, de participação popular, de diferenças, e você deturpa ele a ponto, a tal ponto de que seria defensável você chamar, por exemplo, o nazismo, o regime nazista de uma democracia. Mas, enfim, essa são... Fiz essa pausa aqui para comentar, para a gente ter uma ideia mesmo, assim, de algumas ideias que estavam circulando. Nesse período, ele já era, estava publicando, começou a dar aulas, já tinha, já ocupava alguns cargos. Então, ele não era, claro, existiam outros juristas que até tinham mais renome que ele, outros professores, claro, mas ele estava já com certo prestígio. E essas... Dei destaque a essas obras porque elas têm bastante circulação, tiveram no Brasil, e algumas até hoje, se discute isso. Por favor, Najib, se pudesse. voltando a... Feita essa pausa, né? Voltando a vida do Carl Schmitt e ao pensamento dele também. Agora, abordar a mudança que se deu quando o regime nazista, quando o partido nazista chegou ao poder, né? Com o terceiro Reich, com o Hitler, no governo. Bom, antes de entrar na atuação dele em específico, vou comentar um pouquinho do contexto político, só para situar, né? Eu acho importante. Bom, como que aconteceu, né? Como que Hitler chegou ao poder? Teve uma eleição? Bom, voltando um pouquinho, a República de Weimar era uma democracia, né? O presidente era eleito por voto direto da população e também o parlamento era eleito, né? Seus representantes eram eleitos. E você tinha a nomeação de um chanceler, né? Era um sistema parlamentar. O governo, a administração prática em si, o executivo, era feito pelo chanceler. Então, você tinha a figura desse presidente que nomeava o chanceler e um parlamento também eleito democraticamente. Esse era o sistema. Tinha também o famoso artigo 48 da Constituição de Weimar, que dava poderes de expedir decretos emergenciais em casos de desordem e isso foi invocado no período. Logo no início, naquele período, aconteceu... Bom, então, o presidente eleito foi o general Hindenburg e o partido nazista ganhou bastante espaço no parlamento alemão. Então, ele nomeou o Hitler como o líder, né? Do partido nazista na época, como o chanceler, né? Para governar o país. Como uma forma de... Só para fazer um parênteses aqui, uma coisa interessante, como uma aposta política de apaziguar o radicalismo nazista, que era ainda bem... Era minoritário, e alguns historiadores do regime comentam isso, de que os conservadores alemães que achavam que era uma figura meio cômica, né? O Hitler com cabelinho diferente, com bigodinho e tal, achava-se uma figura histriônica e que para apaziguar esse pessoal que estava muito radical, foi colocado no centro do governo. Não pelo voto direto, como você está destacando. Então, existe também um mito da ascensão democrática, do nazismo, mas ele sempre foi um partido minoritário, como a gente vê, no entanto, um grupo de 15%, 20, 25, dependendo do contexto político, consegue ganhar bastante influência dentro de um regime querendo ou não pluralista, em que uma boa parte está, vê essa fração como potencial aliado dentro de uma agenda política. Sim, com certeza, você tem toda a razão. Então, aí, ocorreu um incidente famoso, o Heistag, que era a casa dos comuns, vamos dizer, a Câmara dos Deputados, os representantes do povo, você tinha um sistema bicameral, o representante dos estados e o representante do povo. O Heistag pegou fogo, houve um incêndio, e daí, o presidente Hindenburg expediu um decreto suspendendo algumas garantias individuais, alguns direitos, para lidar com aquele abalo, com aquela situação de um parlamento pegando fogo, esse ataque ao parlamento. e as fontes falam, então, que o Hitler fez uso abusivo desse decreto e aproveitou aquela oportunidade para perseguir seus opositores, especialmente os do Partido Comunista, que tinham cadeiras no parlamento. e, logo em seguida, o Hitler levou ao parlamento um projeto de emenda constitucional que o permitiria legislar. E o Heistag se reuniu e aprovou essa medida do Hitler. e, daí, também, nessa linha, se diz que o regime nazista teria chegado ao poder de forma legítima. Mas, por exemplo, o Frenkel, o autor do Estado Dual, que traz uma análise bem interessante do regime nazista, ele fala na introdução que essa linha não se sustenta pelo uso abusivo do Hitler daquele decreto e que os parlamentares comunistas, por exemplo, não puderam comparecer. Então, aquele quórum de emenda constitucional que foi aprovado, seguindo, supostamente, seguindo as formalidades constitucionais para aquela lei de plenos poderes, como foi conhecida, não teria sido cumprido na prática. Então, há debates, assim, esse é um ponto interessante também um discurso de legitimação do regime nazista, que pode ser questionado. Bom, isso tudo só para contextualizar, era isso que estava acontecendo, um regime rapidamente ganhando poder e o Carl Schmitt foi um, aproveitou, se aproveitou desse momento para se apresentar como um jurista que contribuiria para legitimar esse regime e, teoricamente. Ele, em 1º de maio de 1933, dia do trabalho, se filiou ao Partido Nazista, esse é o número dele. Ele tinha sido aceito como professor da Universidade de Colônia, inclusive o Kelsen, era o decano dele, quem quiser saber mais sobre o Carl Schmitt no Terceiro Reich, tem um livro muito importante que eu uso como uma das principais fontes para análise do Bernd Huthers, é o Carl Schmitt no Terceiro Reich, tem a tradução em espanhol, então não precisa saber ela não, ele conta, bom, o Carl Schmitt então foi aceito pelo Kelsen, depois com as leis de expurgos dos judeus, Kelsen era judeu, Kelsen era o decano, ele foi expulso dessa Universidade de Colônia, foi um caso bem complicado, mas enfim, fica para depois quem quiser ver. O Carl Schmitt então, ele fez diversos textos, publicou artigos defendendo os interesses do regime, dando demonstrações de entusiasmo e de adoção da ideologia nazista. Ele então ganhou diversos cargos, ele foi nomeado conselheiro de Estado da Prússia pelo Göring, passou a integrar a Academie für Deutsches Recht, é um grupo de intelectuais que se reunia para discutir o, fazia eventos, reuniões, tem publicações sobre o direito, sobre o nacionalsocialismo, na literatura se diz que não era um local de grande, fizeram projetos de lei e tal, não foi um dos grandes centros de poder do regime, mas de certa forma era um prestígio. E em 34, o Carl Schmitt foi nomeado editor do periódico Deutsche e o Christian Zeitung, é um periódico relevante na época, ele escreveu também esse livro, Estado, movimento, povo, em que ele apresenta uma nova visão de Estado, aqui ele fala que sobre o regime nacionalsocialista, a unidade política daquele povo, daquela sociedade, se dava numa estrutura triádica, composta pelo Estado, o aparato da burocracia, os militares, liderados pelo Führer, pelo povo, e perpassando eles, em todos os âmbitos, o movimento, que era o partido nazista. Todas essas ordens, então, se interconectavam, não corriam paralelamente, e essa era a visão que ele apresentou de unidade política do regime nacionalsocialista. Também nesse texto, nesse livro, ele insere, que até agora não tinha aparecido nesses textos principais, um elemento racial étnico. Ele cria um item e fala da importância da identidade étnica do Reich, do povo alemão. então, aqui, você vê, ele já está criando um discurso que é bem interessante para o regime. tem um outro slide na sequência que se chama, esse eu acho bem legal, é uma imagem desse periódico que ele passou a dirigir, se vocês olharem ali, está meio pequeno, mas o símbolo ali ao meio, no símbolo tem uma swastika e o Carl Schmitt bem grande ali como esse líder, esse diretor desse periódico. eu tive a oportunidade de analisar algumas dessas edições quando eu fiz intercâmbio, né, foi um momento feliz em que eu consegui acessar diversas fontes, fiz intercâmbio na Universidade de Münster e lá na biblioteca tinha um compilado desse periódico e eu consegui ver nos anos anteriores e no período nazista a diferença do conteúdo, né, a inserção do elemento racial, a modificação dos temas, assim, para falar de modo bem rápido, assim. Isso tudo são modos de a gente ver a mudança, né, que aconteceu na sociedade daquela época. Enfim. Deixa eu fazer uma pergunta no meio aqui, de você enquanto pesquisador que, querendo ou não, tem certas intuições, você acha que o Carl Schmitz da República de Weimar, ele achava que a identidade necessária, a identidade homogênea necessária à democracia, era lá naquela época uma identidade abstrata, né, em termos gerais, e aí com o nazismo no poder, ele adapta aquilo a uma identidade racial, ou era de verdade sempre uma identidade racial, não só racial, tem todos os outros elementos físicos, biológicos, de carne e osso mesmo, e só que como o discurso público muda, agora, isso se fala abertamente, né, como não se falava antes, no momento de leis e de regras e de etiqueta diferentes, assim. Essa é uma grande dúvida, eu acho que eu não teria uma resposta à altura da, à sua altura, né, em princípio... Não, eu acho que não tem, eu acho que não tem uma resposta certa, né, mas é uma questão de especulação, sobre a intuição. me parece que na República de Weimar, o Carl Schmitt estava mais voltado, eu acho que, talvez para responder, a gente possa pensar no antissemitismo do Carl Schmitt, né, ele foi atacado depois por não ter sido um verdadeiro antissemita, ou que ele não, que ele foi atacado como um oportunista, né, por, quando ele começou a... Muitos nazistas não achavam que ele era um nazista o suficiente, só para as pessoas terem um contexto, assim, ele foi também espionado, investigado. Exatamente, tinha disputas entre quem seria o, né, o jurista mais famoso, quem queria contribuir mais, o Carl Schmitt só entrou no partido, né, no dia do trabalho, em 33, em maio, então, tinham... Os antigos nacionalsocialistas, né, os antigos nazistas se sentiam, de certa maneira, incomodados com a ascensão rápida do Carl Schmitt no meio jurídico da época, né. Naquele período, claro que por interesse desses outros juristas, ele foi visto como um oportunista, né, não consideravam que ele era um verdadeiro nazista, especialmente porque ele teria tido relações amigáveis com alguns judeus. Mas, é possível também essa outra leitura que tu trazes, eu lembro até de uma palestra, na UNB, eu participei de uma aula, um seminário, do professor Roberto Bueno, ele tem feito bastante pesquisa sobre o Carl Schmitt, e ele organizou coletâneas, e naquela época, ele trouxe o Bendersky para dar uma palestra, e o Bendersky, ele analisou os diários do Carl Schmitt, ele conseguiu analisar essa fonte, e, do que eu me lembro, ele via que o, na visão dele, lendo os diários, o Carl Schmitt já seria mais antissemita, não seria, ele não comprou essa tese ali tão forte do oportunismo. Então, seria possível fazer uma leitura como tu propõe? Será que o Carl Schmitt mesmo era só um oportunista carreirista que defenderia qualquer coisa? Ou ele realmente trazia esses preconceitos aí contra os judeus e simplesmente não poderia falar naquele ambiente? Eu acho, voltando à minha resposta inicial, que ele estava um pouco mais próximo de um pensamento conservador católico na República de Weimar, não tanto das leituras que eu fiz, não tanto de uma visão nazista. Eu acho que a questão da carreira no Carl Schmitt teve relevância e também tem a questão da... que ele se afastou da Igreja Católica, no início do seu estudo ele teve ajuda, ele escreveu também um livro em que ele dizia, eu não coloquei aqui, mas em que ele dizia que o Estado deveria ser tal qual a instituição da Igreja Católica, ele fala dessa representação por aclamação nessa complexo opositorum da Igreja Católica, ele vê como um modelo possível para o Estado. Então, assim, eu acho que ele fazia leituras, o professor Roberto Bueno também trabalha, tem texto sobre isso, em que ele usa o Donoso Cortez, o Demetrio Bonal, autores mais ligados ao conservadorismo cristão, então eu acho que ia mais por aí. Alguns elementos do nazismo eu acho que não estavam tão presentes, mas, claro, poderiam ser totalmente cabíveis nessa teoria um pouco mais, nessas ideias um pouco mais amplas que ele trazia na República de Weimar. Isso é uma grande dificuldade de ler esse autor, que até hoje eu tenho, que eu tinha bastante na época que eu estava lidando diretamente com isso. Será que a gente pode ver uma linha de continuidade no Carl Schmitt, ou será que o elemento carreirista até, né, falou mais alto, né, até que ponto ele realmente acreditava nas ideias que ele estava defendendo? Claro que fato é que defendeu, ganhou muito com isso, depois não deu muito certo, ficou exilado, né, mas, exilado não, né, maneira de dizer, ficou afastado, não pôde manter mais sua cátedra, ficou afastado da comunidade acadêmica. Mas, mas até que ele foi bem recebido na Espanha franquista, não é mesmo? É, é. Não estava totalmente desprovido de lugares para lecionar, não é? Isso é verdade. Também tem relatos, ele recebia bastante visitante, né, você sabe disso, mas só para falar para o pessoal, vários teóricos visitavam a casa dele em Plattenberg, né, ele voltou a morar lá, isolado, também tinha, trocava correspondências com pensadores, então, ele teve, ele teve bastante, mesmo excluído, ele ainda tinha bastante fiéis, assim, pessoas que gostavam da obra dele, que contribuíam e tal, né. Bom, voltando àquele artigo que eu, eu dei uma volta muito grande e não consegui falar o que eu queria falar, esse artigo da Deutsche Juristenzeitung chama O Führer protege o direito, está ali embaixo. Esse, as pessoas que, que lembram da atuação do Carl Schmitt no período nazista, né, que levam isso em consideração, trazem esse artigo como o maior, como uma grande vergonha para esse pensador, né, um momento de servilismo, para usar uma palavra um pouco mais, mais fraca, desse jurista perante aquele regime. O que que aconteceu, né, por que que as pessoas dão tanta importância a esse texto, por que que ele é tão representativo? Nesse texto, basicamente, o Carl Schmitt está justificando como jurídico um massacre que o Hitler mandou ordenar na noite dos longos punhais, né, que aconteceu em 24 de junho de 34. Curioso desse caso, desse massacre, foi que não somente o Hitler mandou matar opositores políticos, como também antigos aliados, né, tinha um membro da SA ali, que poderia se demonstrar um futuro líder, quem sabe uma concorrência, então, foi um episódio de bastante choque, e o Carl Schmitt vai lá e publica um texto justificando, legitimando esse massacre do Hitler, não somente dessa maneira, mas também com conteúdo jurídico, né, como eu posso dizer. Ele disse que esse ato de assassinato, esse ato criminoso, né, do Hitler, era, em si, jurídico. O Führer, ao eliminar esses opositores, né, essas pessoas, ele estava, no fundo, protegendo o regime, nazista, estava protegendo a população. E aqui, ele insere, então, o, como, o Führer como uma fonte do direito. Ele mesmo, os atos dele eram, é, fonte de judicatura, né, o Führer era agora também um juiz. Em sendo juiz, esses atos eram plenamente, é, justificáveis, legais, então, estava tudo certo. Então, esse é um ponto alto, assim, do Carl Schmitt no terceiro Reich, e acho que é importante a gente também levar em consideração quando vai analisar a obra toda dele, e também, principalmente, até uma visão do autor quando a gente vai estudar a recepção das ideias dele. É, pode se passar? Ah, esse texto tem tradução para português, né, na obra do, acho que é Porto Macedo, né, não lembro, Rogério Porto Macedo, enfim. Tem também um outro texto do Carl Schmitt bem importante nessa época, e a gente pode ver aqui uma modificação do pensamento dele, né, e no período do regime nazista dá para ver como o Carl Schmitt era um jurista que reagia politicamente com escritos, né, acontecia um fato político relevante, ele trazia um escrito, Ronaldo Porto Macedo, obrigada, Zatelli. Nesse livro, ao final, o Ronaldo Porto Macedo traz a tradução desse artigo, o Führer protege o direito, e o sobre os três tipos de pensamento jurídico, que é o que eu vou comentar brevemente agora. Perdi. Bom, as minhas anotações aqui para não me perder. Bom, vou ser. Aqui, o que o Carl Schmitt defende? Ele fala de três tipos de pensamento jurídico, o normativismo, o decisionismo e o institucionalismo. Na realidade, ele fala do pensamento concreto, da configuração concreta, né, difícil chamar a tradução. Ele localiza, então, esse novo regime, esse, o regime nazista, essa nova unidade política, nesse terceiro momento, em que a ciência jurídica se modificou. não era mais cabível o normativismo do Estado liberal, não era mais cabível o decisionismo e sim esse pensamento da configuração da ordem concreta. Numa aproximação com, ele mesmo fala, institucionalismo, né, que foi uma doutrina utilizada no fascismo. Em uma síntese muito grande, você vê o direito como produzido por diversas instituições da sociedade, como a família, a empresa, né, esses grupos, essas instituições são polos criadores do direito. E no caso do regime nazista, dessa comunidade alemã, e aí evoca para uma tradição do alemão histórico, né, e basicamente o que que aconteceria, né, os juízes, os juristas, não levariam apenas em consideração à legislação, né, as leis, mas também o direito produzido espontaneamente, organicamente, por essas instituições da sociedade, essas comunidades alemãs, né, elas criam direito através de um líder, né, não era algo, assim, vamos dizer, muito plural, né, até por se tratar de uma comunidade alemã, já se via que os judeus estavam excluídos de dela participar, então, não poderiam invocar nenhum direito, né, então, se pega uma empresa, por exemplo, uma empresa teriam o seu líder, né, no dono, e os empregados, e ali, através dessa liderança, dessa criação espontânea de normas, você teria o direito que seria levado em consideração na aplicação pelos juízes e na ciência jurídica, né, esses outros polos de criação de direito. Bom, em 36, é só um exemplo dessa mudança, essa virada de pensamento do Carl Schmitt, opa, depois, desculpa, depois eu respondo. Então, esse é um texto bem importante, o professor Ayrton sempre fala, né, nas aulas, chama a atenção desse texto, em que há essa aproximação do próprio Carl Schmitt ao institucionalismo no regime nazista. A gente consegue perceber, então, que o pensamento dele, as obras dele vão mudando, tem algumas linhas de continuidade, alguns elementos comuns, mas os conceitos, eles, a articulação das categorias vai se modificando, né. Em 36, como a gente tinha falado, é, alguns juristas ficam incomodados, nazistas mais antigos, como Otto Kohlreuter e alguns outros, ficam incomodados com essa ascensão do, do, do Schmitt no regime nazista, como um jurista renomado, com todas essas posições, e começam a trazer a imagem dele como articular, para mostrar ele como um oportunista, que não seria um verdadeiro nazista. também tinha um judeu que se correspondia, que tinha ligação com ele, o Valdemar Guglian, isso está no livro do Bernd Huthers, quem quiser, ele começa a falar, então, que o Carl Schmitt não era antissemita, que na real ele era aproximado de um pensamento conservador, que ele só teria usado o regime para alçar cargos políticos, enfim, depois foi publicado um artigo na revista da SS, que desmoralizou o Carl Schmitt, e com isso ele perdeu os cargos administrativos que ele tinha, foi ostracizado, manteve apenas a catedra em Berlim. Ele começou também a publicar outros artigos também, mas mudou de área, ficou um pouco mais do direito internacional, e, enfim, com o fim da, ficou um pouco mais afastado, assim, desse núcleo mais relevante do poder no regime nazista, né? Em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, Carl Schmitt foi preso, interrogado, por um ano, mas foi liberado, e, como a gente tinha falado também, perdeu a cátedra em Berlim, pela sua atuação muito relevante, de 1933 a 1936, então, ele se retirou nessa casa dele em Plattenberg, mas, como a gente falou, também continuou fazendo escrito sobre direito internacional, recebia, e aí tem essas histórias, né, de diversos intelectuais que iam lá conversar com ele, as correspondências, enfim, essa é uma visão, né, um resumo da vida e da obra do Carl Schmitt, que eu quis passar aqui para vocês, dessa minha leitura desse autor, tão controverso. Pode passar, por favor, né, gente. Bom, aqui a gente chega, então, após essa exposição breve, ao segundo momento, né, da fala, achei aqui. Acho que bem importante para a gente quando faz pesquisa, são alguns cuidados metodológicos, em especial quando a gente vai falar de recepção das ideias, né, a gente tem agora, né, uma ideia geral do que foi o Carl Schmitt no seu contexto, momentos principais, algumas obras, né, a gente tem uma ideia geral, a gente precisa primeiro compreender esse autor, que a gente vai buscar a recepção das ideias, né, uma vez isso feito, a gente vai passar, então, para a análise dos, da história constitucional brasileira, né, dos pensamentos, no meu caso, do pensamento jurídico brasileiro. Só que, para fazer isso, acho fundamental levar em consideração que se trata de um outro país, né, de uma outra tradição jurídica, a gente está falando aqui do Carl Schmitt, um alemão, e do Brasil, né, no meu caso, eu analisei a década de 30, mais ou menos o meu período, dos pensadores brasileiros, fiz um, vou falar um pouquinho aqui mais, só apenas sobre o Francisco Campos, que foi um jurista importante. Então, para, para entender a recepção das ideias do Carl Schmitt, os usos das ideias do Carl Schmitt, de algumas delas, né, pelos juristas brasileiros, a gente precisa levar em consideração e conhecer também os debates que aconteciam no Brasil, o contexto político, né, o que que estava acontecendo aqui no nosso país, até porque os juristas, principalmente nesse período, tinham bastante relação com os grupos políticos, né, era uma elite, então, intelectualizada, né, e tinha bastante atuação em, né, no governo, enfim. Então, eu queria chamar a atenção, para quando a gente vai estudar a recepção das ideias de um autor, principalmente estrangeiro, tentar entender e estudar o que que se estava discutindo no Brasil por aqueles autores naquela época e o que que estava acontecendo politicamente aqui. Uma das maneiras, então, para se fazer isso e outros cuidados que se tem que se ter é que, às vezes, um jurista brasileiro poderia citar o Carl Schmitt, por uma citação direta. Mas, às vezes, ele podia usar, fazer uma menção implícita das ideias dele, né. Então, assim, a gente tem uma, um, um texto tão parecido com elementos tão próximos de uma obra do Carl Schmitt que se poderia pensar, nossa, acho que ele teve alguma influência do Carl Schmitt aqui. É importante a gente ter cuidado, e tentar, quando é uma menção implícita, quando a gente lê um texto e a pessoa não cita diretamente o Carl Schmitt, por exemplo, é tentar buscar outras fontes para ver se, pelo menos, aquele jurista, aquele autor lia o Schmitt. Se em outra obra ele fez uma citação direta. No caso de autores que já faleceram, né, a gente pode procurar a biblioteca pessoal desse autor, desse jurista. Alguns deles disponibilizam em bibliotecas o seu acervo pessoal, a gente pode ir lá consultar, ver se ele tinha os livros desse autor que a gente está procurando buscar a influência. Então, voltando, a gente pode fazer um estudo da recepção das ideias por citação direta, a gente tem ali, claro, que aquele autor estava invocando naquela ideia, naquele ponto, o Carl Schmitt, ou a gente pode ter um texto que tem tantos elementos do pensamento de uma obra, de alguma ideia do Carl Schmitt, que a gente pode ver uma afinidade, uma certa influência. quando a gente está nessa segunda possibilidade, é bom a gente tomar um certo afastamento e buscar mais fontes para ver se realmente aquele jurista estava mobilizando mesmo o Carl Schmitt ou se era um outro autor que ele estava puxando. Isso também, o contexto linguístico da época é super importante. Contexto linguístico, uma coisa parece muito estranha, mas seria basicamente entender a linguagem jurídica como tendo uma especificidade, assim como a linguagem política, você tem alguns conceitos. O direito, ele tem uma autonomia, ele tem um discurso próprio e você tem debates sobre esses conceitos, sobre esses temas específicos. vocês na graduação já estão percebendo um pouco isso com as matérias, essa linguagem do direito, esse discurso. E nessa própria linguagem você tem diferentes linhas, diferentes conceitos, interpretações, enfim, tudo isso para dizer às vezes quando a gente faz esse tipo de estudo, isso foi uma coisa que eu pensava, eu tinha um receio, assim, eu não sei se eu consegui frear o suficiente no meu TCC, espero que eu tenha tomado cuidado, mas de ficar empolgada em ler um autor, em ficar imersa na obra dele, tentar entender ele no contexto político e tal, a obra dele, e aí ir para os brasileiros sem ter tanto conhecimento do que os outros autores brasileiros estavam discutindo, dos debates que existiam do contexto político da época e começar a ver Carl Schmitt em tudo, em tudo que era ditadura, eu pensei, ditadura comissária, ditadura soberana, constituição para ele, estado de exceção, por exemplo, esse é um dos maiores cuidados que eu recomendaria às pessoas que vão fazer esse tipo de estudo, e o que vai, acho que, assegurar a cientificidade desse tipo de estudo, são esses cuidados, buscar cruzar fontes, conhecer o debate da época, é possível que às vezes se falava em ditadura, não era a do Schmitt, ele puxou, já era algo do discurso, isso foi até um alerta que o um membro da banca do TCC me falou, então, o contexto do que a gente vai analisar, o contexto do autor que a gente vai analisar, do autor brasileiro, no meu caso, é importante para a gente tomar esse cuidado e não se empolgar demais em expandir muito a recepção do Carl Schmitt, fazer uma pesquisa de recepção das ideias com bastante critério, com bastante cuidado para que a nossa análise se sustente. São alguns comentários que eu queria falar antes de entrar especificamente na análise do Francisco Campos e que eu lanço para vocês. Bom, então, com isso em mente, com esses dicas, com essas sugestões, com essas dúvidas e inquietações dos pesquisadores, posso agora, então, mostrar um exemplo de aplicação desse estudo de recepção das ideias do Schmitt que eu fiz, pegando um trecho da minha monografia. Eu analisei a obra do Francisco Campos, doutrinária, a minha visão desse jurista foi bastante, levei bastante em consideração o texto do professor Ayrton, o Francisco Campos, um jurista de consulto adaptável, então, levei em consideração essa visão do professor Ayrton de que o Campos era um jurista que se adaptava bem às mudanças do regime, ele era vinculado à oligarquia de Minas Gerais, já na Primeira República, ele já tinha ocupado cargos públicos, mas ele teve bastante influência e ele é geralmente lembrado como o jurista do Estado Novo, que foi o regime autoritário do Getúlio Vargas. Então, existem pessoas, literatura que vê o Francisco Campos como um chimitiano ou como um autoritário fascista e essa análise do professor Ayrton toma alguns cuidados e leva em consideração que depois do confim dessa ditadura do Estado Novo, o Francisco Campos passou a advogar e inclusive a defender com essa mudança no regime, essa volta à democracia em 1946, o Campos passou a expedir pareceres até defender empresas, interesse de empresas contra o Estado, defender o liberalismo que antes ele criticava. Então, mais ou menos essa visão que eu adotei, esse olhar que se confirmou nas fontes e quando eu fui analisar os usos dele das ideias de Carl Schmitt. Essa hipótese já tinha sido levantada pelo professor Gilberto Berkovich, ele já fez, já tinha feito uma análise disso, apontado algumas semelhanças do pensamento do Francisco Campos com o de Carl Schmitt e aí eu me debrucei sobre isso no meu TCC e analisei por mim mesma. Bom, para falar um pouquinho rapidamente do Estado Novo, a gente está falando da Era Vargas, com a Revolução de 1930, o Getúlio Vargas chegou ao poder, tinha se colocado fim à Primeira República que foi quando foi instalada a República no país com a Constituição de 1891 do Rui Barbosa, se instituiu o federalismo no Brasil e havia uma grande descentralização política, os Estados, como era uma federação, tinham bastante poder, a União era um pouco mais fraca, foi um período de bastante instabilidade política, as oligarquias estaduais, os grupos, as elites estaduais dos Estados mais fortes tinham bastante relevância na política nacional, teve bastante estado de sítio, instabilidade política, a crise mundial de 1929 também afetou o país, afetou o modelo agroexportador e com isso chegou a essa crise da Primeira República, foi deflagrada a Revolução de 30 e Getúlio Vargas foi levado, virou presidente do Brasil desde 1930. Existe a divisão da era Vargas em governo provisório, intervalo constitucional e Estado Novo. No governo provisório foi esse primeiro momento em que o Vargas estava governando, foi fechado o legislativo, ele governou por decretos, se buscou fazer uma centralização do país, a aplicação de um projeto nacional desenvolvimentista, desenvolver as diversas regiões do país e um fortalecimento em geral da União, do poder da União, a centralização do país em oposição ao regime da Primeira República. Em termos gerais, seria isso. O Vargas também, ele teve oposição, em 1932, teve a Revolução Constitucionalista de São Paulo, pressionando o Vargas, o Vargas conseguiu reprimir essa revolução, se manteve no poder, mas com isso aumentou a pressão para que ele convocasse a Assembleia Nacional Constituinte e que se fizesse uma nova Constituição. Foi o Vargas, então, encarregou a Comissão do Itamaraty de fazer um anteprojeto para ser debatida na Assembleia, uma comissão de juristas fez, até o artigo, a dissertação do Bruno, um trabalho muito relevante sobre essa atuação, sobre esse contexto, quem quiser saber mais, Bruno Rochaim, nosso colega. Enfim, o Vargas convocou a Assembleia Nacional Constituinte, foi promulgada a Constituição de 1934, se ingressou, então, num governo constitucional, o legislativo foi reaberto, o Vargas continuou na presidência da República, por determinação democrática. em 1935, teve a intentona comunista, já, a gente já escreve, e o Vargas, de novo, conseguiu reprimir essa, essa, sublevação, né, essa mobilização dos comunistas contra ele, perseguiu os comunistas depois, o Tribunal de Segurança Nacional foi mobilizado por crime contra a Segurança Nacional, e até que, em 1937, ele conseguiu forças suficientes e fechou o Congresso Nacional, ele deu o golpe de Estado, né, e outorgou a Constituição nova, a Constituição de 1937, que foi redigida a seu pedido por Francisco Campos, né, Francisco Campos era ministro da Justiça do Getúlio Vargas à época, né, então, como se pode ver, ele era uma figura central naquele regime, né, ele, ele redigiu esse texto que, dessa Constituição de 1937, que foi outorgada pelo Getúlio Vargas, é, nesse regime autoritário. O que eu destaco aqui, é, para vocês, é o, a obra O Estado Nacional do Francisco Campos. Aqui, é, a gente pode identificar alguns elementos de, implícitos das ideias do Carl Schmitt, porque a construção argumentativa é muito similar, apesar de que, claro, não tem a citação direta. Esse livro é uma série de entrevistas que o Francisco Campos concedeu, em que ele estava, é, defendendo, legitimando o Estado Novo. E tem um artigo desse livro, em que o Francisco Campos, bom, é, alguns elementos, né, desse, dessa obra. O Francisco Campos vai caracterizar o século XX como uma sociedade de massas, se estava vivendo uma época de transição, é, das grandes, as massas que se fascinavam pela, pelo mito, pela irracionalidade, um período de bastantes tensões políticas, e ele também, é, traz aqui que o regime próprio dessas massas, desse novo momento político, é a ditadura. E que ali, nesse, nesse tipo de, de sociedade, né, de massas do século XX, nessa nova realidade, como ele traz, não caberia mais é o sistema representativo parlamentar, pelos partidos políticos, dos grandes debates, das, das divergências políticas, de uma base racional, né, para o Francisco Campos, que estava, estava ali, defendendo o Estado Novo, né, essa ditadura do Vargas, não cabia mais isso, isso era uma tendência do momento. e aqui, ele vai, assim como Carl Schmitt tinha feito, defendida a diferença, uma separação entre o conceito de democracia e o liberalismo, e ele traz um conceito muito similar ao da crise da democracia representativa parlamentar, ao livro do Carl Schmitt, o de democracia substancial. aqui também o Campos defendeu que o Estado Novo do Vargas era uma democracia, mas uma democracia que não tinha esse conteúdo liberal, era uma democracia dos novos tempos, era uma democracia substancial, porque a vontade do povo brasileiro era a mesma do governante do Getúlio Vargas, e isso se dava através da aclamação, a vontade se poderia aferir do povo através da aclamação e por plebiscitos. Então, aqui a gente pode ver uma aproximação bastante grande, uma influência do Carl Schmitt nesse momento da vida do Francisco Campos, nessa obra, para legitimar essa ditadura, esse regime ditatorial. Depois, no outro regime, o Francisco Campos passou até a defender o liberalismo, que ele tanto criticava, então, aqui, e nesse período posterior, ele proferiu pareceres que estão em um livro chamado Direito Constitucional, do Francisco Campos, quem quiser conferir, ali ele cita diretamente o Carl Schmitt, inclusive, para defender algumas ideias liberais. Mas, enfim, eu não vou entrar hoje, acho que o que eu tinha para hoje era isso, preferi focar mais nesse conceito de democracia substancial, se aproximando de democracia identitária do Carl Schmitt, mas eu estou falando isso por quê? Porque, então, dá para perceber nos escritos posteriores que o Francisco Campos lia, o Carl Schmitt, e aí a gente pode ousar um pouco mais em ver uma influência do Carl Schmitt. Era isso que eu tinha para falar, de fala preparada para vocês, e o que vocês quiserem conversar agora, estou à disposição. e também para o que o Najib quiser complementar e melhorar. Olha, quando a gente tem um encontro online, uma aula por videoconferência, a gente não tem aquele momento de aliviar a nossa emoção batendo palmas, porque fica meio estranho fazer assim, bater palma na câmera, mas esse momento de bater palma é um momento de fisicamente demonstrar o entusiasmo, o agradecimento com essa fala, parabenizar, então, sinta-se assim, abraçado, sinta-se, sinta o entusiasmo aqui da gente que está assistindo essa fala, porque foi um curso, realmente, introdutório, mas foi uma aula que eu acho que introduziu muito bem esse autor para quem já conhecia, contextualizou bem, eu acho que saiu ganhando, e quem não conhecia já tem agora uma boa base como ponto de partida para, primeiro, estudar mais esses assuntos, mas também sentir um pouco daquilo que é essa jornada acadêmica, da sua própria experiência, tá, fiquei muito feliz com a sua apresentação, o pessoal também está comentando no chat, aí está gostando, então, eu convido também as pessoas a utilizarem o microfone, podem comentar, fazer a sua análise, fiquem à vontade, gente, Letícia, o que você achou? Estava dentro das suas expectativas? Comenta aí no microfone para a gente se sentir mais. eu estava, eu estava precisamente escrevendo agora que eu tenho, eu tive acesso, eu estou com o texto do TCC seu, e como você fez um caminho que clarifica a pesquisa, clarifica para, para que a gente possa acompanhar, sem as sombras que ficam nessa narrativa, eu acho que o desafio maior foi seu, né, que precisou adentrar nos teóricos brasileiros e você cita muitos mais dentro do seu TCC, vem a baila outros temas, inclusive do pensamento político socialista e liberal, você vem trazendo nomes de juristas brasileiros que fazem essa construção teórica nesse período e que é muito enriquecedor, assim, então a sua narrativa historiográfica, ela clarifica, ela trouxe caminho muito facilitadora, assim, eu estou muito feliz com essa aula, muito lisonjeada de ter a oportunidade de ver isso, assim, tão desnudado, e a pergunta que o Najib fez sobre as questões raciais, eu comentava com um amigo agora, é justamente a dúvida que permanece entre nós todos, não é? essa narrativa que vai se tornando cada vez mais particular que acontece na Alemanha e vai engendrando um tipo de nacionalismo que é o nacionalismo com esse formato nazista, até onde vai o conteúdo da particularidade ou da particularidade comungada do pensamento germânico, o pensamento que não está só na Alemanha, a gente vê isso no próprio Maykamp, que o Hitler vai mostrando a versão que ele tinha aos eslavos, aos judeus, e como esse pensamento vai sendo engendrado numa ideia aristocrática e que se deriva no que vai ser chamado depois de racionalismo, que tem esse apogeu na primeira etapa do século XX. Então, assim, a forma que você traz isso foi tão didática, foi tão factível de acesso, eu estou muito feliz, assim, eu só tenho a agradecer pela oportunidade de assistir você falando o que já está muito bem escrito no seu TCC. Muito obrigada, Patrícia. Legal, é isso, né, a gente também às vezes tem que agradecer as pessoas por fazer um bom trabalho, não é só, assim, laudar, fazer os parabéns e tudo mais, mas é porque fazer um bom trabalho é uma coisa difícil, não é fácil. envolve muita dedicação, muito esforço, não é recompensado, não é, assim, não tem uma contrapartida, uma coisa assim, então, é uma doação de si, do tempo, do emocional, então, a gente realmente tem que se incentivar mais, tem que destacar mais essa parte, agradecer. acho que a Luana, Luane, também queria fazer uma consideração, fique à vontade, Luane, abra aí o seu microfone, deixa a gente ouvir a sua voz. Olá, pessoal, boa noite, eu me chamo Luane Queiroz, né, eu estou acompanhando vocês daqui de Pernambuco, eu sou aluna do quarto período da graduação da Universidade de Pernambuco e eu estou muito grata pelo evento, ele realmente veio na hora certa que eu estava precisando com a densidade teórica que eu estava esperando, não menos, não poderia esperar menos da professora Patrícia, a admiração é muito grande pelo seu trabalho, tanto, eu já visitei bastante os seus textos, tanto o TCC quanto a dissertação do mestrado sobre o Castro Nunes para os projetos de pesquisa que eu tenho desenvolvido desde o ano passado, né, um deles foi sobre o controle de constitucionalidade da Constituição de 1937, sob a orientação do professor Marcelo Kacebi, não sei se é do conhecimento de vocês, mas, a gente vem tentando desmistificar a figura de que essa Constituição ela foi meramente um retrocesso para a nossa história constitucional, é um discurso que vem aí por gerações, né, na academia, e acredito que a doutrina schmittiana ela foi bastante recepcionada aqui, sobretudo pelo Francisco Campos, como bem foi dito, né, na exposição da professora. E aí eu estou só esperando uma oportunidade para publicação, mas, se Deus quiser, em breve será lançado. Bom, a consideração que eu quero fazer não é bem uma pergunta, na verdade, é uma provocação, talvez eu até contribuir com o debate, dentro ainda da minha ignorância, que é a recepção do Carl Schmitt na figura de um dos interventores de Vargas aqui em Pernambuco, que é a figura do Agamemnon Magalhães. Ele teve uma recepção que, para mim, pelo menos, foi muito clara, não só na ideia de centralização do chefe do executivo, né, herdada do Schmitt, alinhada ao poder central do presidente da república, Getúlio Vargas, na época, mas o Agamemnon Magalhães, na sua função, ele vai além. Ele, a sua doutrina autoritária, ela é recheada de um antissemitismo e, ao meu ver, e é o que eu estou pesquisando, né, no meu projeto de iniciação científica desse ano, é que esse discurso dele, ele tem como um pano de fundo a teoria amigo-inimigo do Carl Schmitt, né, que eu não vou entrar muito em detalhes porque a professora Patrícia já expôs com excelência. Então, sinteticamente, a doutrina autoritária pregada por Agamemnon Magalhães aqui em Pernambuco, ela tinha como o pretexto, digamos assim, de preservar a ordem nacional diante de supostos ataques de grupos comunistas e judeus. É bastante o interdiscurso do Getúlio Vargas e do idealizador da Constituição, né, Francisco Campos. E aí, eu tenho achado muito interessante esse diálogo, essa exposição de ideias, ainda mais por ser ali, né, contemporâneo, mais ou menos, com as teses de Schmitt, porque muitas vezes a gente não imagina onde essas influências podem chegar, sobretudo aqui, fazendo até parte da história de Pernambuco, né, mas é claro, né, tomando todo o cuidado acerca das, até das sugestões que a professora ressaltou, é algo que eu ouço também bastante, com bastante frequência, por ter contato com a história dos conceitos, do contextualismo histórico, né, do Schinn, do Kozelek, enfim, de outros autores. Mas eu achei interessante compartilhar com vocês, fazendo esse uso desse espaço de diálogos, de troca de conhecimento, o que pode, inclusive, interessar, né, talvez a professora Patrícia, se ela quiser acompanhar o andamento do trabalho, e também as outras pessoas que se dedicaram um pouquinho do tempo para vir aqui, né, numa tarde, noite de quarta-feira, para aprender um pouco mais. Então é isso, gente, muito obrigada pelo espaço, eu agradeço muito pela produção excelente do evento, mais uma vez, e, assim, caso seja de interesse de vocês, eu vou estar apresentando esse trabalho sobre a influência do pensamento autoritário de Agamemnon na década de 30, ele ainda está em desenvolvimento, na verdade, ele iniciou há pouco tempo, quando consegui passar no edital da FACEP, que é a Fundação de Amparo Assis daqui de Pernambuco, mas eu vou estar apresentando ele ainda que inicialmente no dia 29 num fórum de História do Direito promovido pelo TJPE e pela Escola de Magistratura de Pernambuco. E aí vocês podem conferir o painel do evento pelo Instagram, vai estar bastante interessante. Para quem se interessar, eu posso deixar o link aqui para fazer a inscrição como ouvinte, participar, debater, né, que é sempre importante a gente estar contribuindo, assim, para esse debate que, ao meu ver, também está se renascendo, né, está sendo bastante trazido novamente até pelo debate entre o Schmidt, Kelsen, o guardião da Constituição, enfim, obrigada, gente. Legal, muito legal a sua participação, Lani. E também não vou fazer muitos comentários em cima para deixar mais espaço para outras pessoas, o Lucas já está com a mão levantada, depois o Pedro também quer comentar, então vamos seguindo adiante, eu acho que depois a Patrícia faz um apanhado sobre os comentários. Vamos lá, Lucas. Boa noite a todos. Eu tenho uma pergunta a respeito a respeito do Carl Schmitt em relação ao que ele necessariamente pensava do mercado, assim, como o mercado, a troca de mercadorias, a economia de mercado estaria presente na obra schmittiana. Eu pergunto isso porque, pelos conceitos que foram apresentados aqui, de que tem um antiliberalismo no Schmitt desde o início, até mesmo na época pré-nazista na República de Weimar, e o contexto que a Alemanha passava, porque a República de Weimar era muito, vamos dizer, existiam setores nacionalistas alemães que viam a República de Weimar como a submissão da Alemanha, e, por exemplo, o Hitler, ele faz muita propaganda do Kemal, da Turquia, como um certo símbolo de resistência nacional aos impérios, ao Reino Unido, aos Estados Unidos, e a questão do mercado sempre vai vir no pensamento conservador como um aspecto central dessa submissão nacional ao estrangeiro. E, por exemplo, em certos autores que, apesar de não serem juristas, mas têm uma trajetória muito parecida com a do Schmitt, como o Werner Sombart, por exemplo, que vai falar de um novo espírito nacional, que é muito parecido dessa ideia do mito, em que ele vai falar do espírito alemão, e isso se assemelha muito à ideia do monolitismo schmittiano, da democracia, que a sociedade está unida como o povo em torno de seu Estado contra o estrangeiro. E, no caso do, por exemplo, eu não acho que, acho relevante a discutir se o Schmitt era antissemitismo, antissemita ou não, mas que, dentro dessa concepção de espírito, o judeu, ele pode, sim, ser figurado na figura de mercado. A ideia de que é como o antissemitismo como um anticapitalismo primitivo, uma personificação do próprio anticapitalismo, e isso está presente em teóricos alemães pré-nazistas, mas também proto-nazistas, como a contraposição de um espírito comercial a um espírito guerreiro, que seria mais orgânico ao povo alemão e, com isso, garantir uma substância maior. Então, a minha pergunta em relação ao mercado se daria nesse contexto e também por conta do próprio autor que a professora trabalhou, que é o Francisco Campos, que eu lembro que no texto, no artigo que ela escreveu quando eu li, tem uma parte que fala muito sobre a trajetória do Campos, que ele era um jovem que, ao mesmo tempo que desconfiava das massas, das massas populares de conseguirem participar do processo político, econômico, mas ele tinha ao mesmo tempo que era aristocrático, entre aspas, ele também era contra as elites agrárias do Brasil, que era o setor economicamente dominante do país. então, ele formula a ideia de um Estado como uma forma desse Estado, um instamento especial, ensinar a elite brasileira a construir uma soberania nacional nesse período, até que quando essa etapa está cumprida e essa elite agora está apta a governar, ele pode agora defender o liberalismo, as empresas em um Estado liberal, então, a minha dúvida seria essa aí. Obrigado. Professora Patrícia, prefere comentar agora ou a gente ouve mais um? Bom, eu acho que comenta agora. É, porque você já é bastante conteúdo. Olha, eu vou começar na ordem cronológica, né? Letícia, eu fiquei muito feliz que você gostou da apresentação, do texto, e você tem total razão, né? Esse tipo de discurso, né? De uma sociedade homogênea, ele tem aí uma rejeição ao pluralismo, elementos raciais ocultos, né? Assim, não ocultos, mas assim, não explícitos, e que, a depender da mudança do regime, como o professor Najib tinha falado, podem aflorar. O antissemitismo não começou com o nacionalsocialismo, né? Ele vinha de longa data, né? Esse preconceito contra os judeus, né? Na Europa. Então, é evidente que com o nazismo se chegou ao absurdo ao absurdo da solução final, né? Do genocídio dessa população em massa. Mas, enfim, em termos, digamos, de teoria, né? Em termos de preconceito, ele já existia antes. eu fico muito feliz que você tenha gostado e estou disponível. Se você quiser trocar umas ideias aí, é só o Najib tem meu contato. Vou ficar muito feliz em conversar sobre suas pesquisas, né? Você tem muito futuro, já deu para ver aí pela sua fala, vontade de pesquisar e te dizer que estou à disposição, né? o que eu precisar. Vou te acompanhar aí tua carreira com muito gosto. Principalmente ser sob a orientação do professor Najib, né? Uma grande inspiração para nós. Eu lembro que estava na graduação e ele era o meu monitor, né? O Najib já fazia mestrado na época. Sempre me incentivou bastante a pesquisar, a gente conversava no intervalo. Eu assistia como ouvinte as aulas do mestrado, o Najib já era aluno e sempre muito acessível conosco. Então, você tem aí um belo orientador que com certeza vai te ajudar bastante. Luane, fiquei muito feliz em saber do seu trabalho. Acho que vai ser uma grande contribuição para a área, para a história do direito. muito. Eu vou tentar acompanhar seu evento, sua fala. Eu não conhecia a atuação do Agamemnon Magalhães e nem tinha pensado nessa aproximação. Acho que você tem uma boa linha aí dessa pesquisa para desenvolver e fico muito feliz que você tenha gostado. Também estou à disposição para conversar e desenvolver das suas pesquisas. Te desejo muito sucesso. E, Lucas, sobre... uma pergunta mais pontual sobre a economia em Carl Schmitt e também no pensamento brasileiro, eu não... Eu te confesso que eu não vi muita coisa, mas pode ser porque eu estava mais focada em temas de direito constitucional, na questão política, nas conceitos de soberania, nos elementos que os autores brasileiros traziam. Do que eu me lembro, das leituras que eu fiz do Carl Schmitt, me parece que a economia não é algo tão fundamental nos escritos dele, nos principais escritos dele. Tem até um trecho do conceito do político em que ele está definindo o conceito de amigo-inimigo, que ele até fala que o inimigo seria o inimigo público, não uma desavença privada, ele seria esse outro, esse elemento heterogêneo que ameaça a existência daquela unidade política, mas que o Estado iria definir, o detentor do poder político, iria definir até que ponto se precisaria entrar em guerra civil, até que ponto essa ameaça desse inimigo é tão grande assim, e que por vezes seria até saudável manter relações econômicas com esse inimigo, por exemplo, ele tem uma certa abertura, que eu me lembro aqui de ver de ele falando explicitamente sobre economia, me vem isso à mente, mas essa não foi a minha perspectiva para analisar a obra do Schmitt, eu acho que da maioria das obras dele que eu analisei, o principal era a preocupação com política mesmo, essa ideia de exceção, de decisão, essa definição da soberania pela decisão num momento excepcional, me parece que ele estava muito preocupado em trabalhar o direito pela exceção, o direito nesses momentos, e, assim, das minhas leituras foi isso, mas eu acho muito interessante se você for atrás, analisar as obras do Schmitt, do Francisco Campos ou de outros autores que você queira, e vai com esse recorte, vai buscando isso, como que ele, como que a economia entrava no pensamento do Carl Schmitt e desses outros pensadores, acho um caminho bem interessante, já bem delimitado, que pode dar uma pesquisa bem legal, eu te diria isso, é o que eu posso contribuir. Eu acho que essa questão toca numa linha de discussão muito relevante, que são as relações entre capitalismo e fascismo, e tem muitos autores, principalmente de vertente americana, que vão ver o fascismo como anticapitalista, enquanto outros analistas vão destacar as relações entre os conglomerados econômicos, empresariais, alemães e o regime fascista. e então a ótica de análise, quando é pensada só em relação ao mercado, enquanto um conceito do liberalismo econômico, ela pode nos atrapalhar um pouco às vezes a própria interpretação do conceito, do contexto, porque no contexto tem uma coisa que hoje a gente não tem muito, que é o corporativismo enquanto doutrina econômica, eu vou botar aqui no chat o nome de um autor romeno, que era relativamente influente à época, e foi influente inclusive no Brasil, Micael Manoelesco, é um autor romeno que era um economista, mas também um jurista, um pensador, geral, político, filósofo político, que defendia a ideia do Estado corporativo, e eu acho que é isso que se aproxima melhor da visão que explica o Estado corporativo nazista também como se vendo como uma terceira via, essa expressão é muito utilizada em vários lugares, e o Manoelesco usava esse termo terceira via, os fascistas também usavam esse termo terceira via entre o capitalismo e o comunismo, e aí já eu trago aquela pergunta que foi colocada no chat pela, deixa eu ver aqui foi a Raimane, aqui foi, quando a Patrícia estava comentando sobre as instituições, o direito criado na empresa, por exemplo, que o corporativismo enquanto uma teoria social, ele vai pregar a ideia de que a sociedade não pode ser pensada como indivíduo, a partir do individualismo liberal, e a nação ela também é composta por várias corporações, e o Estado é uma delas, talvez seja proeminente o Estado, seja o guia, digamos assim, maior de todas as corporações, mas a própria família também é uma corporação, né, o pai governa os filhos, né, que tem as suas próprias regras, e tudo isso, então, do ponto de vista da doutrina econômica, Carl Schmitt eu também não consigo visualizar uma discussão muito forte, né, eu acho que o programa nazista já tem mais uma concepção, né, de autarquia, né, concepção de que para a soberania do Estado era fundamental ao conceito de autarquia econômica, né, e aí eu sei que Carl Schmitt tem uma defesa, acho que em 41, em 41, não sei, eu tenho que olhar isso aí, ele tem um texto defendendo o Lebensraum, essa ideia de que para a nação sobreviver, para ser soberana, para ser independente, ela precisa ter os meios materiais, né, de se sustentar, inclusive o Hitler defende isso no Mein Kampf, que é uma análise completamente burra da economia, de que a Alemanha, por não, por precisar importar alimentos, isso seria uma ameaça à sua sobrevivência enquanto nação, né, e que ela estaria a única, única solução para a existência da Alemanha enquanto país, seria conquistar novos territórios, senão ela estaria fracadada ao terrível destino de vender para outros países, depender de exportação de produtos de alto valor agregado, que ele achava o que seria uma coisa insustentável, assim, são análises muito, muito, completamente erradas, assim como, aí eu já entro, a gente já começa a conversar um pouco, eu já começo a ficar mais rabugento com o Carl Schmitt, que ele falava também que assim, que usava os Estados Unidos como exemplo de uma, de um país que não teria força, não teria como ser uma potência, justamente porque era muito plural, não tinha homogeneidade, não tinha uma identidade racial, e aí os alemães são derrotados por uma potência que também não tinha homogeneidade racial, que era a União Soviética e os Estados Unidos, então, a gente tem muito respeito às vezes com as fontes, com os autores, porque a gente está tentando fazer uma análise muitas vezes de boa fé, mas às vezes também é importante apontar os erros assim, às vezes crassos na análise desses autores. desculpe aí o meu desabafo, vou passar a palavra para quem é que tinha comentado, Pedro? Pedro, traga aí a sua... Oi, boa noite, boa noite a todos, boa noite professora Patrícia, parabéns, foi muito boa sua exposição, pelo menos eu gostei bastante, e o que eu gostaria de perguntar era se haveria alguma possibilidade de, ainda que mediante uma ressignificação, que algum ou alguns elementos da obra de Carlos Schmidt, que se eles poderiam contribuir de alguma forma com o avanço, o progresso, o desenvolvimento, o beneficiamento da teoria constitucionalista, da doutrina constitucionalista que se tem hoje no Brasil, e eu falo de ressignificação porque a própria história do direito, ela não tem o registro de alguns episódios de que a ressignificação, ela foi boa, serviu, serviu como um benefício, um exemplo, talvez, um dos mais relevantes que eu poderia citar, seja a da Magna Carta, que tinha uma ideia e depois do Bill of Rights houve uma ressignificação que foi um beneficiamento para as circunstâncias da Inglaterra naquele momento, e a minha pergunta é nesse sentido, se haveria alguma possibilidade de aproveitar algum ponto de alguma forma se passa por a sua cabeça dentro das pesquisas, se há essa possibilidade que eu acredito que por pior que seja ou por mais miserável que seja, talvez até para uma evolução própria, uma evolução da... até no aspecto espiritual mesmo, não sei, seja importante a gente aproveitar o que há de bom, apesar de... dos pesares. O que que se salva, né? O que que se salva do Carl Schmitt hoje? Isso, isso. Mesmo que não propriamente como ele pensou, entende? Claro, claro. E eu também, talvez a Patrícia depois possa fazer um comentário sobre isso, que ela estudou mais Schmitt do que eu. E eu leio, leio, leio Schmitt, quanto mais eu leio, mais me dá, assim, nervoso, não gosto. E aí eu vou ficando cada vez mais chocado com o entusiasmo da esquerda democrática com o Carl Schmitt. como se, nossa, não, realmente, olha que conceitos incríveis e tal. E eu fico, assim, impressionado com o entusiasmo das pessoas, né? Então, não sei se depois a Patrícia puder compartilhar, assim, como é que ela se sente em relação a esse entusiasmo de algumas pessoas com o Carl Schmitt democrata. Só a título de uma interrupção muito rápida, foi justamente a primeira vez que eu perguntei ao Najib algo referente ao Carl Schmitt, foi justamente da ascensão do seu pensamento no formato do trabalhismo atual. E como há uma vertente que flerta com algumas tendências radicais dentro do pensamento trabalhista que supostamente aparece como uma... Eles não se auto-intitulam, eles se auto-intitulam na terceira via, mas flertam com a quarta e alguns pensamentos que são aparentemente progressistas, mas são altamente conservadores. Então, o Carl Schmitt para mim interessa nesse contexto contemporâneo dessa ascensão dessa teoria em círculos que se apresentam como uma alternativa a uma esquerda liberal que se corrompeu ou a outra esquerda que nasceu nesses últimos processos no Brasil. Então, foi até importante o Najib fazer essa ressalva, porque é por onde caminham as minhas dúvidas. É isso. Eu vou aproveitar e falar agora, então. Então, Pedro, existem... tem um texto que eu conheço da Chantal Mulf, chama... eu não lembro exatamente o nome, mas era alguma coisa pensando com e contra Carl Schmitt. Ela busca aproveitar uma parte do pensamento dele e parou por aí, agora eu continuo com a minha visão. Ela vai defender uma democracia pluralista, mas ela usa a crítica dele ao sistema parlamentar, aos partidos políticos, esse liberalismo, usa a crítica dele, é o liberalismo para... faz uso dela e depois parou, passa a minha... eu continuo daí. Eu acho meio complicado, porque até nos escritos da República de Weimar, como eu estava falando antes, eu acho que tem essa questão da sociedade homogênea. E isso vai perpassar, por mais que eu consiga ver modificações no pensamento de Schmitt, cada obra de um jeito, um conceito aqui, um conceito ali, um pouco diferente, não é um autor sistemático, na minha visão, mas eu acho que esse elemento é central e tem uma linha de continuidade. Então, eu acho difícil ter um pensamento democrático contemporâneo que use o Carl Schmitt como contribuição, mas é minha opinião, minha visão, existe, né, existe uma linha de pesquisa que diz que se consegue aproveitar, né, então, se você quiser ir por aí, tenha Chantal Mulf, não faço, não conheço muito, assim, dessa literatura, mas se você começar a ler por ela, você pode encontrar algo nesse sentido. eu, Letícia, eu não conhecia essa linha do pensamento trabalhista, e eu tendo a, mesmo não conhecendo, né, do que você falou, eu acho que a gente está aí numa afinidade de ideias, eu acho que realmente o Carl Schmitt, ele pode ser muito mais facilmente utilizado para um discurso antidemocrático do que democrático, pelos seus elementos principais, assim, mas, teria que ver no caso concreto, né, analisar os textos e tal, então, eu pessoalmente gosto de estudar o Carl Schmitt como um objeto de estudo, não como um marco teórico, por exemplo, assim, linguagem de pesquisa, né, mas, assim, por um lado, o Carl Schmitt traz, chama atenção para alguns pontos da realidade que são interessantes, então, talvez ele possa, por exemplo, a diferenciação inimigo-inimigo, você pode ver uma realidade, você, ele falando aquilo como algo positivo, que eu não acredito que seja, mas, enfim, você pode ver que essa lógica está presente em alguma situação, em alguma atuação estatal, olha, aqui o Estado está tratando como inimigo e está fazendo extermínio, então, como uma lente de ver aquele fenômeno, ele pode ser interessante, mas, eu acho ainda, assim, bem complicado, tem que ter bastante cuidado, acho que, daí que surgem algumas empolgações de ver que ele estava falando algumas coisas que podem ter contato com a realidade, podem servir, mas, enquanto pensamento em si, para pensar a democracia, para pensar a nossa realidade e pensar em construir um projeto, assim, de sociedade, vamos dizer assim, o mundo que eu gostaria de viver, o direito que eu gostaria que existisse, eu acho que, na minha visão, o Carl Schmitt não se encontra muito, também lembrando que eu gosto de fazer pesquisa na linha de juristas e ditadura, não gosto de ditaduras, mas, eu acho interessante compreender como o direito pode ser mobilizado, é justamente para acabar com a democracia, então, assim, você tem vários lados, mas, eu te diria isso, tem gente que aproveita um pouco do Schmitt, se você quiser ir por aí, ler o que eles lêem, ver o que você acha, se você gosta ou não, tem essa linha, mas, pessoalmente, eu não acho tão interessante para pensar a democracia hoje, para pensar a sociedade hoje, não sei o que o Najib acha, também, enfim. Não, eu acho que, claro, a Chantal Muff, eu nunca sei como é que pronuncia o sobrenome dela, mas tem, traz essa coisa do agonístico, de que na democracia só faz sentido quando tem adversário, mas que você não precisa querer eliminar o adversário, mas envolve uma disputa de que alguém vai ganhar em algum momento, em outras palavras, que a democracia não é só uma forma de discurso, mas é uma forma de ação, porque a democracia liberal é muito focada na ideia do discurso, e se você vê autores da teoria da justiça, digamos assim, liberais, como John Rawls, não, John Rawls, não sei, posso estar falando bobagem, mas assim, tem muito uma questão assim de que as opiniões, os posicionamentos, tudo isso, de certa forma, todos têm razão, e nenhum tem razão, e o espaço da democracia vai ser um espaço em que as palavras, os discursos, as ideias vão coabitar, e ainda, e o que o Carl Schmitt nos lembra, é de que tem gente que não quer jogar esse jogo, de simplesmente participar de uma arena de debate discursivo, tem gente que está aí para destruir as coisas, ou tem gente que está aí para ir contra, e fazendo uma interpretação assim, constitucionalista do Carl Schmitt da época de Weimar, a gente pode até fazer uma interpretação de que ele está criando uma teoria também de defesa do regime, e se esse regime é um regime constitucional, ele também precisa reconhecer que existem inimigos do regime, as pessoas que não querem jogar o jogo democrático, então elas não vão estar inclusas dentro de um processo deliberativo, tudo mais, e aí talvez uma versão schmittiana do constitucionalismo é pensar em quais mecanismos são necessários de proteção do sistema constitucional, mas aí eu estou, digamos assim, dando muito, me esforçando bastante para racionalizar o Schmitt, que eu acho que é uma versão possível, inclusive, eu acho que hoje, nenhum constitucionalista sério vai propor um modelo constitucional que não tenha mecanismos para lidar com crises, para lidar com exceções ou com possibilidade de suspensão parcial e temporária de dispositivos constitucionais como parte da Constituição, eu acho que nesse sentido o Carl Schmitt constitucionalista tem uma contribuição relevante, agora realmente eu acho que tem muita coisa que precisa ser outra coisa que eu ia mencionar, a Patrícia comentou uma coisa muito legal que é a seguinte, enquanto pesquisadores a gente sempre sofre o risco de se contaminar com a linguagem do objeto da obra e eu acho que muita gente sofre do contágio de Carl Schmitt porque ele é um autor que oferece uma linguagem política muito interessante muito assim fascinante muita gente se contagia pelos seus conceitos e por exemplo eu estudei Visconde do Uruguai que era um administrativista um autor da época do império século XIX e ele está se opondo em vários mesmo a gente pode considerar liberal em alguns aspectos mas ele é claramente um autor conservador se ele tivesse escrito depois de Schmitt eu poderia dizer assim será que não tem uma influência de Schmitt aqui porque ele está exaltando o poder de decisão de ação do executivo enquanto que o o o o legislativo o parlamentar ele é deliberativo mas ele não toma decisões ele não atua de verdade então ele não pode ser dominar a política do Estado quem tem que conduzir a política do Estado é a parte da ação então assim como é que poderia um autor do passado ser influenciado por Carl Schmitt é porque Carl Schmitt na verdade ele está fazendo um refinamento do senso comum conservador que já vinha sendo estabelecido no discurso político no discurso jurídico do século XIX para o século XX essa é a minha hipótese agora agora eu estou jogando ideias aqui então ele faz uma síntese e ele rebusca o de maneira geral o caldo cultural do conservadorismo e ele traz para o conservadorismo uma teoria política bastante agora sou eu que estou ouvindo que estou sendo vítima do interfone enfim então se você vê aí às vezes eu boto um debate da TV americana e os americanos na TV sempre botam um lobista do partido republicano e outro do democrata para brigar ou para conversar e a linha retórica do amigo e inimigo ou de que as pessoas se juntam e cruzam as fronteiras as divisões internas para se juntar contra um inimigo externo isso é o senso comum da política em vários momentos assim e aponta para essa enfim não vou não vou continuar nessa linha mas só apontando assim que ele tem uma presença no nosso discurso atual mas não porque ele é um grande gênio que influenciou todo mundo é porque ele foi um gênio no sentido de pegar muito do que é o senso comum do pensamento conservador e dar uma robustez teórica acho que essa seria a minha interpretação que ninguém perguntou inclusive mas eu estou falando aqui Thomas também quer comentar Oi sim eu gostaria só de apresentar para a Patrícia para o senhor eu sou aluno da UFSC do direito e sou para começar minha iniciação científica com o professor Arno Dauri e também sobre questões da da ditadura minha sobre a história do direito internacional durante a ditadura na guerra das Malvinas e falar o quanto foi esclarecedor ler o seu TCC em relação como fazer essa escrita bem pedagógica assim de realmente ensinar como a gente teria que fazer isso foi muito benéfico e ficar muito feliz de poder estar de uma maneira ou de outra dando continuidade a esse legado da Patrícia do Rodrigo Sartos do Diego Nunes que pesquisam juristas e ditadura na UPSC então e agradecer pelo curso de hoje que foi incrível muito obrigado legal se eu tivesse fogo de artifício aqui eu acendi porque eu também adorei a nossa conversa Gustavo e aí tudo bem gente? Oi gente então eu só queria colocar algumas falar algumas coisas e ver a reação de vocês uma delas seria sobre o ponto da recepção do Schmidt e algumas questões metodológicas sobre isso que eu acho que seria interessante também obviamente isso não é uma cobrança de ah você não fez isso mas é sim algo que a gente deveria fazer isso no futuro em termos de pesquisa eu acho que a gente deveria começar a olhar também para outros países da América Latina e como que eles recepcionaram o Schmidt tem vários trabalhos na Argentina e no Chile tem um muito bom de um cientista político chileno chamado Renato Crist sobre o pensamento do Jaime Guzman e sobre uma suposta recepção do do Schmidt no Jaime Guzman mas que eu acho que é exagerado que eu acho que também tem um fetiche de que os autoritários recepcionaram o Schmidt em sua inteireza quando a gente sabe que é muito mais complexo essa comunicação e essa recepção e isso me leva para outra questão que seria dar uma importância maior para a história do livro e achar os caminhos que claro quando possível nem tudo é possível em termos de historiográficos mas quando for possível a gente dá uma olhada de saber quais livros chegaram aqui como que eles chegaram também olhar as traduções porque o contexto espanhol é diferente do português por exemplo você vai ter traduções em espanhol do Schmidt muito mais cedo do que as em português e também a gente tem que ainda lembrar que não era todo mundo que lia em alemão o que era outro obstáculo para essa recepção do Schmidt e eu tinha mais coisa eu vou fazer o seguinte essas foram duas questões metodológicas que eu queria deixar aqui registrado e outro é um comentário assim para levantar a bola para para a Patrícia chutar para o gol que é relacionado a uma pequena uma pequena parte que você mencionou no começo da sua fala sobre como que a história do direito ela pode te ajudar a também interpretar a teoria do direito e ver quais partes podem ser complicadas quais não etc e sobre isso eu queria ver ouvir você falar sobre a questão do institucionalismo do decisionismo e do positivismo do Kelsen que tem muita gente ainda hoje falando que as ditaduras esses regimes autoritários eles foram fundamentados juridicamente pelo positivismo jurídico do Kelsen quando a gente sabe que isso historicamente é bastante no mínimo questionável mas na minha opinião bastante errado também não tem não é questionado nada é errado e bom enfim eu vou parar por aqui mas a gente continua conversando depois também primeiro eu agradecer ao Pedro desejar bastante sucesso aí nas pesquisas na UFSC onde a gente se formou e para o Zatelli obrigada pelas considerações você já tinha me passado esse livro do Renato Crist para ler eu ainda tenho que ler acho super relevante pertinente ampliar a análise para os outros países da América Latina e ver como se deu a recepção do Schmidt das ideias dele lá também e da história do livro eu tenho tenho bastante interesse isso é super super importante nas nossas pesquisas não só de recepção de ideias mas também no pensamento jurídico autoritário acho que é super relevante e a bola que você levantou realmente é um tema super importante se coloca muitos críticos do positivismo jurídico já disseram que ele serve para que as pessoas aplicam cegamente a lei e que se a lei é injusta então isso vai levar a um regime horrível e tal e a gente sabe na academia alemã tem bastantes estudos sobre o direito sobre o nazismo que esse foi um discurso que circulou logo depois da com o fim da segunda guerra mundial com uma maneira de proteger os próprios juristas alemães não eu estava simplesmente cumprindo a lei a lei nazista e o Stolaes fala isso naquele livro da The Law Under The Swastika está em inglês então dá para ler com certa facilidade comparado com o texto em alemão mas então essas ideias circulam até hoje com uma maneira equivocada de criticar o positivismo jurídico poderia ser feita uma crítica por outro flã não por esse e também lembrar aqui que no regime nazista você trouxe o institucionalismo foi a doutrina jurídica que contribuiu que se melhor adaptou a uma ditadura no fascismo ela foi invocada com o santo romano o próprio Carl Schmitt naquele texto que eu mencionei sobre os três tipos de pensamento jurídico apontava para essa modificação da ciência jurídica que seria agora mais cabível o institucionalismo de ver outros polos de criação do direito nessas instituições da sociedade dessa comunidade alemã da família da empresa de uma unidade homogênea né então que também permitia maior espaço de interpretação pelos juízes né então se você tem um várias fontes do direito para você analisar se o juiz não está limitado a letra da lei então você consegue inserir com mais facilidade a ideologia do partido nazista na jurisprudência né nas decisões judiciais isso também tem o Bernd Huthers também esse autor que escreveu sobre o Carl Schmitt no terceiro Reich também o livro mais importante dele né ou interpretação ilimitada ele vai apontar isso né para como que a nazificação do direito alemão se deu em grande medida e de maneira mais efetiva através da da interpretação ampliada dos juízes e que o institucionalismo era um pensamento jurídico que era compatível com essas cláusulas gerais de vocação do próprio de nazificação do direito alemão né o Stolaes tem bastante literatura sobre isso ele analisou os diversos tribunais ele analisou como o direito constitucional como se lidou com o direito constitucional como ele se modificou no regime nazista também o direito penal tribunais de exceção tribunal militar também enfim mas assim esse discurso que até hoje aparece de crítica ao positivismo jurídico ao normativismo como algo bom e um pensamento que seria útil para regimes autoritários não se sustenta né muito mais apropriado seria falar nesse no institucionalismo enfim e aí retomar né que você falou também acho que dessa visão crítica que postura crítica que a história do direito nos traz né ela mostra caminhos né ela mostra que ao estudar teoria do direito ao estudar os autores a gente pode pensar nos efeitos que as relações que isso que esse discurso pensar os efeitos que esse discurso trariam na prática e o que que isso significaria em termos de democracia ou de sociedade né o que que se está privilegiando nessa nessa visão de direito né esse seria o meu comentário dessa bola que se levantou obrigada Zateli Patrícia muito legal a sua análise eu acho que esse é um assunto assim muito muito interessante não só como tópico de pesquisa mas como tópico de conversa né eu acho que é uma coisa que a gente gosta de discutir a respeito disso né então eu tenho que me controlar aqui para não ficar agora o resto da noite fazendo discutindo conversando sobre essas coisas porque é muito legal mas até fiz uma brincadeira ali né com os atelhos não isso é errado e tal lembrando um pouco as nossas discussões mais acaloradas né acerca da dessas interpretações né então fico muito feliz de estar podendo ter essas discussões né num ambiente bem bem bacana assim eu acho que como se falou quando você estava na graduação e eu também tive essa mesma experiência né a gente se metia a cara e ia né nos eventos mesmo quando a gente não entendia 100% das coisas né a gente não precisa entender tudo primeiro para depois né participar da vida acadêmica eu acho que a universidade é exatamente isso né enfrentar dar passo maior do que a perna né a gente se né participar desses eventos essas discussões mesmo não tendo assim um domínio completo das coisas né a gente vai sempre aprendendo mesmo a gente já tendo pesquisado esse assunto sem tanta coisa que a gente não sabe né então é eu agradeço de novo assim você ter preparado essa fala esse trabalho para discutir aqui com a gente quer fazer comentários finais falar um pouco sobre a sua como que foi também participar desse dessa experiência e aí a gente caminha para o encerramento porque senão a gente vai ficar aí mais algumas horas conversando mas vai ficar só a gente ah queria agradecer né Najib por ter aberto esse espaço para a gente conversar para também me retomar essa pesquisa que eu tinha começado que estava meio de lado acho que foi bem interessante retomar essas leituras e esses debates e ver assim que a pesquisa nunca acaba né várias angústias que eu tinha a gente retomou outras que eu não tinha vocês trouxeram novos caminhos né a Luane que está fazendo pesquisa nessa linha Thomas pesquisa também a Letícia é muito interessante ver o que o pessoal está né o que o pessoal está pesquisando agora e as dúvidas né os debates eles fazem a gente repensar e ver de uma maneira diferente aquilo que a gente assim estava um pouco condicionado a ver né então é sempre sempre bom voltar a refletir e gostei muito de participar agradeço bastante agradeço todo mundo que comentou que gostou e a pesquisa continua né isso aí a pesquisa continua muito bem bom bom jargão gostei bastante tá então como essa eu estou gravando né esse nosso encontro e eu vou colocar depois na internet na internet né com vai ficar para sempre né registrar como já está também o o evento anterior que a gente fez sobre história dos conceitos tá no no meu canal no youtube vou colocar ali de novo né com a sua permissão é pra então eu convido a todos convido a todos para para olhar né rever esse vídeo quando necessário passar para outras pessoas porque a gente sempre conhece alguém que está interessado nesse assunto né então gostei bastante também dessa de poder produzir esse material para para a nossa comunidade acadêmica né eu acho que é é também uma pequena contribuição que eu estou podendo dar para os meus alunos é trazer essas pessoas que que tem tanto a dizer aí pra gente tá então um abraço a todos tá nos vemos na próxima sessão tá que a gente tem é o mês que vem acompanhe também o site que eu que eu estou postando todas as as novidades os os eventos as coisas que a gente está organizando aqui tá é surpreendentemente ninguém tinha um site com esse nome historiadodireito.com então tá lá historiadodireito.com vocês entram ali vocês veem que a gente vai ter no dia 11 de novembro né um evento com o professor Ayrton que chama Constituição e Liberdade Acadêmica no Brasil ele vai trazer aos estudos históricos dele sobre esse tema e vai ser um um evento interinstitucional né com parceria com o FUPEL então a gente vai vai ser um debate também eu acho que bem bem interessante tá convido a todos para ir seguindo esses eventos e até a próxima tá tchau 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 tchau